Fica com a bola, passa pelo David Ribeiro, faz o giro, recomeça, dá pro show, meteu uma tela na ponta, no meio vai pintar Zé Vitor! Chega pra cortar o time do Ipiranga, cai o Vitor, vem e domina, foi pro chão, não ouvi nada. Tem bola pra equipe do ABC aqui na direita, acredita ainda o time de Natal, bola enfiada na canhota, Lucas Sampaio vem e tira direto! GOOOOOOOL! E que golaço do ABC, pra deixar tudo igual, Vinícius, pra vencer o Alexander, no minuto final, parou a defesa do Ipiranga, rebote do ABC, ele dominou, Ajeitou, o Alexander não baixou nada, vibra o torcedor do mais querido, no dia, no dia do aniversário! Tá aí, vamos rever o lance de novo, bola do lado, vem o tiro cruzado no ângulo, pra vencer o Alexander! Um golaço do time de Natal! Tá tudo igual nesse momento! Um a um, Matheus Aymundo! Um golaço do Vinícius, ele recebe pelo lado esquerdo, o Alexander tá um pouco mais pra dentro, protegendo o gol e não tava esperando o chute.